Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimentos Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente falar sobre a nova estreia da Netflix. O filme Escritório Sobre Ataque vai fazer essa coisinha aí de trazer uma invasão alienígena, uma comédia pastelão com um trio de protagonistas bem carismático. Quer saber um pouquinho mais se vale a pena você assistir? Eu vou te contar nesse vídeo. Mas se tu tá esperando ver alienígenas, ver realmente um ataque, isso vai ficar um pouco mais pro final do filme. Boa parte do tempo é a gente vendo a dinâmica deles nesses setores da empresa, dessa mineradora que eles trabalham. Cada um com um problema específico, mas eles vão ter que se juntar pra fazer um assalto. Isso me ganha. É comédia com assalto, com invasão alienígena e aquelas piadas extremamente nojentas vezes, que não precisa, mas no contexto desse filme que é todo estranho, até que vai bem. No filme a gente acompanha o Sam, que é o geólogo responsável por minerar este mineral. Minerar este mineral é ótimo. Que é muito raro e que só tem naquela região e que quem faz esse serviço é a IMA. Ele é amigo do Prince, que trabalha no setor financeiro da empresa, ele é um contador. E tem uma gerente que odeia ele muito, muito. E como o Sam, ele também tem alguns problemas em casa que envolvem ali o seu pai. O Sam, a gente vê que ele é casado e a filha dele tem um problema de saúde. E mais o Júnior que compõe esse trio, que trabalha no setor da segurança e divide a casa com dois malucos, muito malucos, que a gente não sabe de onde tiram dinheiro e vivem fantasiados e jogando videogame e só tirando o Júnior do sério de todas as maneiras. E é claro, não paga um aluguel. Fica tudo ali por conta dele. E no meio disso tudo, o emprego que já não era dos melhores acaba ficando pior. Já que o chefe é substituído pelo filho e o filho agora quer vender a empresa. Para isso ele precisa diminuir os custos, para que ela se venda de uma maneira mais fácil, mostrando que tem lucro. E é claro que o chefe, dias depois, vende a empresa por um trio bem suspeito, muito estranho e que não está ajudando em nada para melhorar a situação deles lá. É aí que eles se unem e pensam. Ah, vocês querem nos ferrar? Querem deixar o nosso trabalho uma porcaria? Tirar o nosso plano de saúde? Pegar o nosso pé? Ok. A gente vai roubar a coisa mais valiosa que vocês têm. É aí que entra a parte do assalto do filme, que eu esperava um pouquinho mais. Quando a gente fala em filmes de assalto, a gente basicamente pensa muito no plano que eles vão elaborar para isso. Como que eles vão conseguir roubar aquela substância, aquele mineral que é tão valioso. Só que mostra muito pouco. E isso me deixa um pouquinho triste, porque, sabe, eles usam o tempo em algumas situações que não precisavam e que poderia ser colocado nessa elaboração do plano de roubar o mineral. Porque o filme tem uma hora e cinquenta. A primeira hora do filme é a gente vendo os três ali e os motivos para que eles, sim, façam esse assalto, sim, peguem esse dinheiro e façam muita grana em cima de algo que não é deles, mas que a empresa fez tanto eles se ferrarem que tu até torce para eles pegarem aquilo e fazerem uma boa grana de alguma maneira. E cada um precisa desse dinheiro para alguma coisa. E é isso que o filme faz nessa primeira uma hora. É a gente comprar a justificativa de cada um deles para que a gente dê o aval que eles cometam aquele crime, aquele roubo de uma empresa que está só ferrando com eles. Eu gosto dessa parte do escritório, da dinâmica deles, de cada um mostrando o quanto eles são subjugados no trabalho, o quanto eles não são ouvidos. Me diverte. Mas isso toma um tempo muito grande, deixando a parte final, onde realmente aparecem os alienígenas. Aí a gente descobre as razões e os motivos deles estarem na Terra. Fica muito corrido, fica muito atrapalhado. E também um pouco ali na parte do meio, que é, digamos, a elaboração desse assalto, aonde o Júnior vai até o seu pai, que foi um ladrão. Eles descobrirem como podem fazer isso. É nessa parte da prisão que eu acho que eles usam as piadas mais deslocadas, sabe? Aquelas comédias, assim, que, para mim, são bobas demais. Tem a dinâmica do pai e do Júnior, com eles conversando e descobrindo como fazer esse salto, que é bem legal, mas ele é ofuscada por conta dessas piadas de mau gosto. E a gente entra na parte da invasão alienígena, que realmente é o final, o confronto final deles. E, para mim, falta um pouquinho mostrar eles mais no começo, mas, sim, tem uma boa justificativa para eles estarem na Terra e para estarem ali. E como o Sam acha um jeito de derrotá-los. Isso lembra muito o Sheldon, quando ele fala dos geólogos, que eles não prestam para nada, que eles nem são cientistas de verdade. Aqui, neste filme, o Sam mostra que é importante. É uma profissão que tem informações preciosas que, talvez, derrotem os alienígenas. No final das contas, eu me diverti com esse filme, porque os três protagonistas, eles conseguem entregar muito bem essa parte divertida e a relação deles e a relação deles com cada setor que eles pertencem na empresa. E a gente vê isso é bem divertido até. Se você está procurando, que nem eu falei, a parte da invasão propriamente dita, não tem. Pode ser que fique para um segundo filme, mas eu acho que não vai rolar. Não vai ser algo que o povo vai agradar muito e vão pedir, implorar para a Netflix uma continuação deste filme. Mas é aquilo, não esperem tanto do filme, não vai ser uma grande maravilha. ele tem muitos defeitos ali no seu roteiro de como que ele divide, digamos, a sua narrativa e isso me incomoda um pouco. Mas com certeza vai ser uma hora e cinquenta que tu vai aproveitar de alguma maneira vendo os perrengues que o Sam, o Prince e o Junior passam nessa bendita dessa empresa. Não se esqueça de se inscrever e deixar o likezinho que eu sempre trago dicas desses filmes B. B de bom.